Em 35, o processo 48.500, 13, 63, 2014 e 61. Anoeste a transferência do controle societário da CELG Distribuição S.A., controlada diretamente pela CELG Participações S.A. e indiretamente pelo governo do estado de Goiás para as Centrais Elétricas Transleiras S.A. Diretor-relator, doutor Reive Barros, informa o que há pedido de sustentação oral. A CELGD exerce as atividades de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica otorgada pelo contrato de concessão número 063, 2000. Em 28 de fevereiro de 2014, por meio da carta número PR0227, 2014 e 27 de fevereiro de 2014, a CELGD solicitou a anuência prévia para a transferência do seu controle societário para as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Eletrobras, conforme artigo 5º da Resolução Normativa nº 484, 2012. Em 19 de março de 2014, por meio da nota técnica nº 702014, SFF, a superintendência de fiscalização econômica e financeira manifestou-se a respeito da operação pleiteada pelos interessados. Em 17 de março de 2014, o processo foi a ministribuir do El Relatório. A sustentação atual será feita pelo doutor Leonardo Língia Buquerque, presidente da CELG Distribuição S.A. Boa tarde, senhor. Senhor procurador, é muito rápido. A CELG se encontra desde dezembro de 2011, dentro de uma operação que vem sendo conduzida em negociação do governo do Estado e do governo federal, quando foi assinado um protocolo de intenções com o objetivo de transferir o controle da CELG para a Eletrobras e, ao mesmo tempo, vinculado ao financiamento que foi dado ao Estado para fazer o acionamento econômico e financeiro da empresa. Bem, esse processo, assinado a um acordo em abril de 2012, que foi dado de ciência aqui à ANEL, o acordo de acionista e o acordo de gestão da empresa previa que esse processo de transferência de controle se desse 330 dias após, ou seja, em março do ano passado, em função de várias discussões entre os acionistas e Eletrobras quanto à avaliação da empresa. Essa questão, nesse período, não progrediu, mas já recentemente, no final de fevereiro, final de janeiro, foram estabelecidas novas premissas, ou dentro do acordo original de seguir as premissas que as partes entendem como adequadas, e fechou-se um cronograma que está em curso. E esse cronograma, hoje, está exatamente iniciando, durante a semana, a discussão dos resultados das avaliações das empresas e as etapas subsequentes, para que se envolva a convergência, a transformação de controle poderia se dar através de um primeiro evento, que seria uma assinatura de uma promessa de compra e venda, no início de abril, hoje programada para o dia 8, e o contrato definitivo no início de julho. Isso ocorrendo, a SELG-D, ela passaria a ter 50% da Eletrobras, através de toda uma operação, dando oportunidade de os acionistas da SELG-PAI, entre eles o Estado, poder optar por 50% das vendas, e o Estado cedendo à Eletrobras esse direito de preferência, sob a parcela que corresponderia a ele, dentro dessa oferta dos 50% das ações. É a única coisa que temos a colocar. Procuradoria. Prática de processo de anuência, de transferência do controle societário dessa distribuição. O fundamento legal está no artigo 27 da Lei 8987, e a competência da ANEL, do artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335. A procuradoria examinou a menúcia de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A transferência de controle solicitada se dará por meio da transferência de, no mínimo, 50,88% e, no máximo, 51% das ações da SELG-D. Essa operação caracteriza a transferência de controle societário direto de concessionários de serviço público, distribuição de energia elétrica, otorgada pelo contrato de concessão número, serviço público número 063, barra 2000, nos termos do artigo 5º da resolução normativa 484, barra 2012. E, a seguir, nós apresentamos duas figuras, com a compulsão societária autorizada antes e depois da reestruturação. A primeira figura, a figura 1, apresenta o Estado de Goiás, com 99,70%, a Eletrobras com 0,07%, o minoritário 0,23%, isso incorpora a SELG-PAR, que tem 100% da SELG-D e 100% da SELG-GT. Com a inoência e a aquisição pela Eletrobras, a figura 2 representa essa nova posição, que seria o Estado de Goiás, 99,70%, a Eletrobras 00%, e, em miniatura 23%, a SELG-PAR ficaria com 49% da SELG-D e 100% da SELG-GT. E a Eletrobras minoritária com 50% ou 50% até 51,01% e minoritária com 0,12%. A SELG-D justificou a operação em função dos elevados níveis de endividamento que comprometem as suas operações, agravado por manifestos de dificuldade do governo do Estado de Goiás em prover recursos financeiros necessários à continuidade das operações e investimentos na SELG-D e à manutenção e renovação de sua concessão. Assim, em 15 de dezembro de 2011, a Eletrobras celebrou o protocolo de intenções com o governo do Estado de Goiás com o objetivo de disciplinar preliminamente a operação agora plateada, sem que ocorresse a assunção de obrigações de compra e venda com as quedas partes. Em 21 de 12 de 2011, foi publicada a Lei Estadual nº 7.017, desculpe, 17495-2011, que em seu artigo 1º autorizou o governo do Estado de Goiás a alienar as ações integralizadas correspondentes a 51% do capital social da SELG-D, descrito a seguir. O artigo 1º fica o chefe do Poder Executivo autorizado a alienar 51% das ações integralizadas do capital social da SELG-D, controlada pelo Estado de Goiás para as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras. Da mesma forma, a operação pretendida recebeu a autorização federal por meio da medida provisória nº 559-2012, que foi convertida posteriormente na Lei nº 12.638 de 2012, que em seu artigo 1º determina, artigo 1º, é as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, autorizadas a adquirir o controle acionário da SELG distribuidora. A Eletrobras adquirirá no mínimo 51% das ações ordinárias com direito a voto. A SELG-D informou também que até o dia 8 de abril de 2014, deverá ocorrer a assinatura de promessa de compra e venda, na qual a SELG-PAR assumirá o compromisso de venda das ações da SELG-D e a Eletrobras de caráter irretratável. Em função do grande endividamento da SELG-D, a SELG-PAR comprometeu-se a aportar a capital necessária na SELG-D para tornar o patrimônio líquido a mercado e o valor presente líquido em sua subsidiária, hoje negativos a positivos. A SELG-D ressaltou que essa condição é necessária para a operação pretendida. Assim, a operação pretendida, aliada aos necessários aportes de capital da SELG-D, está diretamente ligada à recuperação financeira da distribuidora. Quanto aos dispositivos normativos, a Resolução Normativa 484 de 2012 estabelece os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço de instalação de energia elétrica para obtenção de anuência à transferência do controle societário. É regulada a instrução processual e o rol de documentos que o pretenso controlador deverá apresentar conforme o caso, o que tem, por fim, a verificação pelo regulador do cumprimento pelo pretenso controlador do requisito se exigir pela Lei nº 8.987,95. Nos pedidos de transferência de controle societário, o artigo 16 da Resolução Normativa 484 de 2012 determina que a deliberação se baseie nos documentos, informações e dados destinados a comprovar a regularidade da operação e que as análises sejam pautadas na legislação setorial, nas premissas de habilitação em processo de delegação, caso seja cabível, bem como nos requisitos exigidos por essa resolução que estabelece no seu artigo 17. A análise dos autos pela SFF concluiu pelo atendimento das exigências legais necessárias para a operação, restando demonstrado o atendimento pela empresa Eletrobras aos requisitos de regularidade fiscal, econômico-financeira, jurídica e trabalhista exigido pela ANEL, bem como do compromisso de cumprimento dos atos autorizativos vigentes da concessionária. Em 12 de dezembro de 2013, a SFF verificou a inadimplência setorial da concessionária e da pretensa controladora. Foi verificado que não existia inadimplência em nome da Eletrobras, porém, havia inadimplência da CELGD em favor da própria Eletrobras, débito relativo ao recolhimento das cotas do Proinfo, no valor de 6,6 milhões, referente à competência de março de 2014, cuja liquidação deverá ser ultimada pelas partes interessadas, sem embargo da análise do pleito diante da importância da operação pretendida para a continuidade da prestação de serviços de energia elétrica do que se refere e incumbe a CELGD. Em que pese a existência de inadimplência recente em nome da CELGD, a operação de transferência do controle societário já foi prevista e autorizada pela Lei Federal nº 12.688, de 2012, sabido que o dispositivo legal é normalmente, é norma e hierarquicamente superior ao regulatório no caso específico da resolução normativa 484, barra 2012. Diante disso, passo ao dispositivo, que consta no processo nº 48.500.001.363, barra 2014, dígito 61, voto pela emissão da resolução autorizativa, na forma de minuto anexa, que visa a transferência do controle societário direto da concessionária de distribuição de energia elétrica CELG, distribuição SA, na forma da transferência de, no mínimo, 50,88% e, no máximo, 51% das ações da companhia da CELG participação de SA às Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras. Voto também por determinar que as partes interessadas efetuem a liquidação do débito relativo ao recolhimento de cotas do ProInfa, referente à competência de março de 2014, no prazo de até 30 dias, a partir da publicação da decisão. A transferência de controle societário, ora autorizada, deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias e a documentação comprobatória encaminhada ao anel no prazo de 30 dias, a contar da data das suas efetivações, sob pena de caducidade da anuência concedida. É o voto. Em discussão. Senhores diretores, essa é uma decisão aqui que é um marco. A partir dessa decisão, nós estamos transferindo o controle societário da concessionária Celg, do Governo do Estado de Goiás, para o Governo Federal, que assume por meio da Eletrobras. Essa decisão de hoje tem uma condição de eficácia, que é a quitação dos débitos da Celg, no que diz respeito às cotas do ProInfa, porque a empresa está inadimplente com as cotas do ProInfa e, portanto, tem vedação na própria regulamentação e na legislação para que se opere a transferência. Então está sendo facultado a ela 30 dias para que quite esse débito para que se possa operar definitivamente, então, a transferência. E fazer um registro que a Celg tem enfrentado um período difícil no ranking de qualidade de energia que a Anel divulga em seu site para o ano de 2013, das 35 concessionárias distribuidoras de energia, pelas 35 grandes, tem mercado maior que 1 terawatt hora, a Celg ocupa a última posição do ranking, é a 35ª concessionária no ranking. E ponderar também que, fazendo uma análise da variação do DEC, que é um dos índices indicadores de qualidade, que é a Anel média, o desempenho das distribuidoras, ou seja, a duração de interrupção. Se fizermos uma análise, numa variação de 2008 a 2013, das 63 concessionárias do Brasil, a Celg, ela figura entre a terceira pior concessionária no que diz respeito à deterioração do DEC, à frente dela, a Eletroacre e a CEA. Então, é um desafio grande que o grupo Eletrobras assume, se juntando também à Eletroacre e à própria CEA, que já é de administração do grupo, e agora passa também a ter a assunção e a responsabilidade pela gestão da Celg. Bom, eu acho que com essa decisão a gente encerra um capítulo que se arrasta por um longo tempo, ou seja, dando um novo ímpeto para a concessão diante do novo controlador, mas fica aqui a preocupação e o desafio que esse novo controlador vai assumir no que diz respeito à qualidade do serviço de energia. Eu tenho duas observações. A primeira é só uma sugestão de aperfeiçoamento do dispositivo, que até no ato está correto. Porque, bem na verdade, a NEL não transfere o controle, ela anui com a transferência, no ato já está assim, talvez só fazer esse pequeno ajuste no dispositivo aqui, que às vezes é anuir com a transferência, que já está correto no ato. E o outro aí é uma dúvida, porque em função até do comentário do Dr. André, porque eu, pelo que está aqui no dispositivo e no próprio ato, não compreendi que é uma condição de eficácia e a quitação. Ainda que o que o André coloca me parece até mais apropriado, mas aqui, na forma que está, não está na condição de eficácia. Ele está anuindo e determinando que ele faça em 30 dias, mas numa coisa não está necessariamente dependendo da outra. Pelo menos é assim que entendi o que está dispositivo. Foi uma dúvida que eu fiquei. Então, não é a condição de eficácia? É. Porque vamos supor, passa os 30 dias e ela não quita o débito. O que acontece? A ideia é a condição de eficácia. É, então precisa fazer, talvez essa... Refletir isso melhor, porque aqui, a ideia sendo essa, com a qual eu até concordo, talvez seja melhor também, então, esse ponto, tanto no dispositivo, aí sim, como no ato, colocar. Em, Romil, só a título de sugestão para o relator, exemplo do que está na última oração do parágrafo 23 do voto, que a transferência do controle societário deveria ser implementada em 120 dias sob pena de caducidade da doença concedida, era repetir, replicar essa oração no parágrafo de 22, fazer a quitação em 30 dias, sob pena de caducidade da doença concedida. Ok. Talvez, aí depois vem a redação, acho que tem que ser um pouco diferente, porque ele não pode fazer antes de quitar, mesmo que ele faça em 5 dias, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia, não é? Exatamente. Mas aí a gente, eu vou proclamar o resultado da forma que então estamos convergindo, e depois a gente reflete melhor no dispositivo. É isso mesmo, a ideia é essa mesmo. Exatamente. Bem, ok? Então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, então, vou proclamar de acordo com o que nós já aqui convergimos. então decidimos pela anuência, a transferência do controle societário direto da concessionária de distribuição de energia elétrica CELG, distribuição S.A., na forma da transferência do, no mínimo, 50,88% e no máximo 50% das ações da companhia CELG, participação de S.A., às centrais elétricas brasileiras CELG, Eletrobras. Também decidimos por determinar que as partes interessadas a vetor e liquidação dos débitos relativo ao recolhimento das cotas do PROINFA, condição essa de eficácia em relação à anuência concedida para a transferência do controle, ou seja, o controle só pode ser efetivado quando quitada essa obrigação e a transferência de controle societário hora autorizada deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias e a documentação comprobatória é encaminhada à ANEL no prazo de 30 dias a contar da data da sua efetivação, sua pena da capacidade da anuência concedida. E aí Obrigado.